Ok, gente, em 1969, o Dr. Lloyd-Jones, ele sempre fechava as conferências puritanas, e nesse ano ele pregou, ele fez uma palestra para encerrar a conferência puritana daquele ano, em Londres, e ele fez essa palestra, Podemos Aprender da História? Essa era a pergunta, podemos aprender da história? Olha, e ele começa essa palestra, que foi uma palestra crucial, porque foi nesse ano que ele se separou do J.I. Parker, os dois organizavam juntos essa conferência, e o impacto dessa palestra dele foi muito grande, muito forte, e acabou havendo um certo desentendimento entre eles, e ele começa exatamente por esse texto que eu coloquei aí, em que ele diz assim, talvez não exista nada que tenha denegrido tanto a glória de Deus como a história do seu povo na igreja. Já não animou muito, né? Por isso vou tratar desse assunto sobre aprender da história. O famoso dito de Hegel faz-nos lembrar que o que aprendemos da história é que não aprendemos nada da história. Ora, no que se refere ao mundo secular, essa é uma verdade plena e indubitável. A história da raça humana mostra isso claramente. A humanidade, em sua loucura e estupidez, sempre repete os mesmos erros. Não aprende e se nega a aprender. Mas não aceito isso como sendo próprio do cristão. O meu ponto de vista é que o cristão deve aprender da história. Que por ser cristão, é seu dever fazer isso e deve animar-se a fazê-lo. Isso tudo indica que o cristão deve aprender da história. O meu argumento é que, para nós, é sempre essencial suplementar a nossa leitura teológica com a leitura da história da igreja. Se não, corremos o perigo de nos tornarmos abstratos, teóricos e acadêmicos em nossa visão da verdade. E, deixando de relacioná-la com os aspectos práticos da vida diária, logo estaremos em dificuldade. É interessante porque a história da igreja, conforme o Dr. Lloyd-Jones falou aí, ela deve ser para o nosso ensino. Ela deve trabalhar em nós. Ela deve fazer um efeito sobre nós. Esse é um dos alvos nossos aqui, que cada um de nós seja impactado pelo estudo da história da igreja. Que haja efeito sobre nós. Que nós possamos sair da coisa abstrata, teórica, e possamos ver ali pessoas de carne e osso lutando com a verdade. Que a gente possa se identificar naqueles homens e naquelas mulheres do passado, que são irmãos nossos, só que em outro tempo. Que passaram por lutas, que passaram por dificuldades, que tiveram que enfrentar grandes ameaças. E ali a gente pode aprender muita coisa. E é isso que eu espero que a gente consiga. Que a gente não caia naquela atitude, né, daquela história que se conta, né, de uma mocinha que foi chamada a preparar um estudo sobre a história da igreja. E ela então muito preocupada em fazer o melhor possível. E ela ficou pensando, vai, por onde começar? Por onde começar? E aí ela chegou à conclusão de que ela tinha que começar do começo. Tem que começar lá do início mesmo. Isso é o certo. E aí então no dia da apresentação ela pegou a folhinha dela e aí ela foi ler então o trabalho dela. E aí ela começou, se posicionou e disse. Nosso pastor nasceu em 1933. Eu espero que essa não seja a atitude de nenhum de nós de achar que a igreja começa com a nossa igreja. São séculos de história, são dois mil anos de história com muita coisa acontecendo e influenciando tudo que a gente crê, tudo que a gente vive hoje. Pode passar então. Mas o que é a igreja? Nós vamos estudar a história da igreja. Mas o que é a igreja? E aí nós temos aí a Confissão de Fé de 1689, no seu capítulo 25. Ali nós vemos então a definição da igreja universal. A igreja universal ou católica. Católica significa universal. Eu vou procurar não usar o termo católica para me referir ao catolicismo romano, porque é uma maneira errada da gente se referir. É uma maneira equivocada. Sempre vou preferir utilizar o romanismo. Romanismo em vez de catolicismo. Catolicismo é uma maneira errada de se expressar. Nós somos membros da igreja católica. Certo? Universal. Católica significa universal. O próprio nome, igreja católica romana, já é uma contradição de termos. Ou é católica ou é romana. Certo? Então aí já é um problema. A igreja universal ou católica, que com respeito à obra interna do Espírito e da verdade da graça pode ser chamada invisível, consiste no número total dos eleitos que já foram, estão sendo ou ainda serão chamados em Cristo o cabeça de todos. Essa história da igreja universal ou invisível, nós não temos como estudar. Porque ela é invisível, nós não temos como fazer uma análise dela. Nós vamos fazer uma análise da igreja visível, com todos os problemas que ela tem. Todas as pessoas ao redor do mundo que professam fé no evangelho e obediência a Deus, mediante Cristo, de acordo com o evangelho, e que não destroem o seu testemunho com alguma doutrina fundamentalmente errada ou conversão profana, esses podem ser chamados de os santos, de que se compõe a igreja visível. E todas as congregações deviam ser constituídas de pessoas assim. Mesmo as igrejas mais puras sobre a terra estão sujeitas a erros doutrinários e a comprometimentos. Isso é muito importante, vai aparecer o tempo inteiro. Algumas se degeneraram tanto que deixaram de ser igrejas de Cristo e passaram a ser sinagogas de Satanás. A despeito disso, porém, Cristo sempre teve e sempre terá um reino neste mundo até o fim dos tempos. Esse reino é formado dos que nele creem e confessam o seu nome. Muitos chamam a história da igreja de terceiro testamento. Certo? Então, nós temos o primeiro testamento. Qual seria o primeiro testamento? Velho testamento ou Antigo testamento. Temos o segundo testamento, que é o Novo testamento. E nós temos o terceiro testamento, se é que se pode dizer assim, é uma maneira de falar. Porque, na verdade, é uma sequência da história daquilo que Deus faz no meio do seu povo. Isso é o que nós temos no Antigo testamento. A história do que Deus faz no meio do seu povo. É o que nós temos no Novo testamento. A história do que Deus faz no meio do seu povo. E é o que nós temos na história da igreja. A história do que Deus faz no meio do seu povo. Qual o problema, qual a diferença que nós temos? Qual o problema que a gente tem no terceiro testamento, vamos dizer assim, em relação aos outros dois? Quem é que arrisca? Que ela está sendo construída. Que ela está sendo construída, é um aspecto. Mas há um problema um pouco mais sério. Não, segunda vinda. Qual é o grande problema? O problema é que Deus está trabalhando no meio do seu povo, mas nós não temos interpretação. Certo? Nós não sabemos o que Ele está fazendo. Diferente do Velho Testamento, do Novo Testamento, em que vai ser dito o que Deus está fazendo. E aqui, não. Aqui, isso já é um dificultador. Nós vamos começar a falar dos dificultadores da história da igreja. Pode passar. Então, vamos lá. Dificultadores. Um é esse aí. Nós não sabemos o que Deus está fazendo e por que Ele está fazendo. Não fazemos a menor ideia. Muitas coisas vão nos deixar perplexos, muitas vezes. Muitas vezes. Outro dificultador. Nós sempre estaremos sendo seletivos. Eu nunca vou estar falando de toda a história da igreja. Eu sempre vou estar falando de coisas que foram registradas. Quantas coisas aconteceram que não foram registradas. Nós vamos dizer, ou não, esse aqui foi o maior homem de Deus daquela época. Mas eu só sei que Ele foi o maior porque alguém escreveu sobre Ele, ou Ele mesmo escreveu. Se não tivesse escrito, eu não saberia. Certo? Então, a gente sempre vai estar selecionando, a gente sempre vai estar deixando coisas de fora. O que mais? Mas, há momentos em que coisas boas ocorrem em meio ao erro. Essa aí é uma das mais difíceis. Separar o que é bom do que é ruim. Dizer, ó, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Fazer essa definição é muito difícil. É difícil separar as coisas. Então, vamos tentar. Vamos lá. Recompensas do estudo da história da igreja. A glória de Deus. Deus é glorificado quando a gente estuda a história da igreja, porque a gente vê que Deus, a qualquer momento, intervém. A qualquer momento, Ele resolve o que os homens estragaram. Nós crescemos, porque eu sempre achei que a história da igreja produz uma profunda humildade, um profundo temor de Deus. Porque é muita presunção você achar que você é melhor do que qualquer irmão dessas outras épocas. E é para o bem da igreja, como o Dr. Lloyd-Jones falou. Se a gente não aprende com a história da igreja, a gente acaba repetindo os mesmos erros. A gente acaba se tornando teórico. Acaba imaginando coisas impossíveis para a igreja, coisas que não vão se concretizar, que não são realidade. Então, esse estudo é para o bem da igreja também. Vamos lá. Esse aí é o nosso texto-chave na palavra. Porque em meio àquilo que o Lloyd-Jones falou, que nada denigre mais a glória de Deus do que a história da sua igreja. É triste isso, né? Em meio a isso, nós vamos ter sempre em mente esse texto de Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Uma coisa que a gente vai ver sempre, gente, que vai ficar bem evidente, é que a igreja vai errando, a igreja vai falhando, mas há uma âncora presente o tempo inteiro que vai trazer de volta a igreja mais cedo ou mais tarde, porque Deus vai jogar pessoas de volta para ela, que é a palavra de Deus. É na palavra de Deus que a igreja se conserta. Vamos lá. Isso aí é tirado do nosso caderninho lá do CTB. A proposta é apresentar um panorama dos principais movimentos políticos, culturais, religiosos e doutrinários que influenciaram o desenvolvimento da igreja através dos séculos. Pode passar. O programa é estudar os eventos importantes e principais movimentos que impactaram a igreja através da história, apresentar os principais personagens-chave da história da igreja, analisar os desvios doutrinários e suas consequências na vida e no desenvolvimento da igreja. Joia. Pode passar. As fontes aí, esse aí é o David Calhoun, que eu falei antes, professor lá do Covenant Theological Seminary. Ele tem 72 aulas, então. Não sei como é que nós vamos conseguir colocar esse aí em oito, mas vamos tentar. Isso aí em dois semestres, né? Claro que nós vamos ter que ser mais seletivos do que ele já foi. Mas o trabalho dele é fantástico e eu vou plagiar ele direto, tá? Eu não sei se eu vou ser processado, se eu vou ser preso. Qualquer coisa o João vai preso, porque o João é que é o presidente da igreja. Então, eu estou tranquilo. Ele, como bom admirador dos puritanos, ele não vai se incomodar muito que eu vou plagiar ele, porque, como o J.I. Packer disse, os puritanos se plagiavam o tempo inteiro. Porque eles não tinham preocupação com isso. O que é bom deve ser repercutido. Não deve ser, ai, copyright, ai, não sei o que, direitos autorais. Não tem isso aí. De graça recebestes, de graça dai. Vamos lá. E já falei também o livro História Ilustrada do Cristianismo, que é o livro-texto dele lá. E nós temos aqui em português. Então, é interessante também para vocês se aprofundarem. Aqui, com certeza, nós vamos fazer assim uma passada de olhos. Nós não temos condições de nos aprofundar em absolutamente nada. E eu também não tenho condições de ir muito fundo, que eu também não conheço. Vamos lá. Nossa primeira parte, eu dividi, eu e João, nós dividimos em quatro partes. De 500 anos cada uma. Então, agora nós vamos falar dos primeiros 500 anos. Vamos começar.